Veja a seguir, com aumento de 17%, os combustíveis passam para a URV a partir da meia-noite de amanhã. Quem tem preço baixo, mostra o preço que tem. Frango congelado sadia, frango sul, R$ 1.890. Queijo mussarela para fatiar, R$ 6.900. Leite longa-vida, vale dourado, R$ 1.100. Iogurte polpa, xambucê, R$ 2.950. Requeijão xambucê, R$ 2.480. Salsicha hot dog, pendigão, a granel, R$ 3.190. Toalha creme quilo, R$ 1.900. E o Nordestão assina embaixo. A Zona Norte começa a crescer. Chegou Inhamus, o maior estoque. A maior variedade para atender todo o Rio Grande do Norte, em qualquer estação. Inhamus, distribuindo o melhor pelo menor preço. Inhamus, estrada da Redinha, bairro Potengi. Momento de decisão. Na hora de fazer um plano de saúde, olhe no lance, torça pelo melhor. Vista a camisa da Unimed, a melhor seleção de médicos do Brasil. Só na Unimed, os médicos são craques e donos do time. Esta é a grande jogada, a seu favor. Unimed, o plano campeão de saúde. Saúde Brasil, dá-lhe Unimed. Caia na Real e economize no São José. Maracujá, uva verde, itália, maçã vermelha nacional, batata inglesa, cebola branca, tomate, chuchu, repolho branco, inhame, banana pacovan. O quilo, apenas R$ 795. Carne bovina de primeira, alcatra, patinho, contra filé, chão de fora, chão de dentro, lombo paulista. O quilo, apenas R$ 3.950. A qualidade está aqui e o preço baixo faz a diferença. Vem aproveitar a promoção real do São José. Olga e Clotilde vão para São Paulo, levando uma encomenda daquelas. Só a mesma preguiça da Chicandoca tem uma ideia dessas. Olga, será que eles podem mandar prender a gente? Vocês se pedirem, eu só que esse bicho pela janela. Pelo amor de Deus, foi lá embaixo. Éramos Seis, a novela da família brasileira. Quarto capítulo, hoje, logo após a viagem e reapresentação depois de Fera Ferida. Se liga nesse vermelho!